O que houve com o Google Assistente? No meu aparelho agora, aparece apenas o Gemini. Foi uma mudança que aconteceu, né, relacionada a esses dois recursos. Pode falar um pouco sobre isso, né? Então, vamos lá. O celular tem um assistente. Então, se eu falar, por exemplo, Ok, Google, ligar a lanterna. Ligando a lanterna. Ele ligou a lanterna. Aqui, ó, tá ligada a lanterna. Tá vendo? Ok, Google, desligar a lanterna. Desligando a lanterna. Desligou a lanterna. Então, o celular, ele tem um assistente virtual. Inclusive, quando a gente faz aquele evento, que é o curso gratuito dominando o celular na terceira idade, eu explico mais sobre assistente. E explico quais são os comandos de voz. Explico um monte de coisa. Como ativar esse assistente. Eu explico tudo isso. Tá? Explico tudo isso. Só que tem a questão. Esse assistente que eu estou usando agora, nesse momento, é o Google Assistente. Isso aqui que acabou de acontecer no meu celular, de ligar a lanterna, e tem vários outros, centenas de outros comandos, tudo isso foi feito com o Google Assistente. Só que o Google lançou uma inteligência artificial. E qual que é o nome dessa inteligência? Gemini. E o Gemini veio pra quê? Pra substituir o Google Assistente. Então, o Gemini, qual que é o papel dele? Ele vai substituir o Google Assistente, o Gemini vai substituir o Google Assistente no celular. Então, quando você falar OK Google, quem vai responder, não vai ser mais o Google Assistente. Vai ser o Gemini. Pra você mudar do Google Assistente para o Gemini, é dessa forma aqui. Então, você vai entrar no Google, no aplicativo do Google, vai apertar lá em cima, na sua bolinha, sobe, e aperta aqui em configurações. Configurações. Agora, você sobe, e embaixo de Google Assistente, você tem o Gemini. Beleza? Aí você aperta em cima do Gemini. Ele vai aparecer aqui, né? E aí você tá falando, ó. Mude do Google Assistente para o Gemini. Olha só o que ele tá falando. Atenção. Quando você mudar para o Gemini, quando você mudar para o Gemini, o Google Assistente não será mais o assistente ativo nesse dispositivo. O Gemini não é compatível com todos os recursos do Google Assistente. É como se fosse assim. Tem vantagens e tem desvantagens. É como se fosse isso. Mas eu sempre usei o Google Assistente e mudou para o Gemini. Eu quero voltar. Então, não é possível você voltar para o Google Assistente, uma vez que mude para o Gemini. Assim, uma questão é óbvia, né? Quando os aplicativos lançam um recurso novo, esse recurso vai sendo implementado aos poucos. Então, os aplicativos vão sendo alterados, muitas vezes ali com a nossa permissão e às vezes sem a nossa permissão. E aí, vai se impondo essa novidade, esse novo recurso no aplicativo. Então, a questão é o seguinte, tá? A questão é a seguinte, gente. Vai chegar um momento que o Google Assistente não vai ser mais disponível, né? Não vai estar mais disponível. O Gemini, ele vai substituir o Google Assistente. Se você mudar do Google Assistente para o Gemini, não tem como retornar para o Google Assistente, tá? É o que está falando aqui, gente. Quando você mudar, o Google Assistente não será mais o assistente ativo nesse dispositivo. E aqui está falando, ó. Fique no Assistente, se você quiser usar as rotinas do Assistente, traduz a conversa em tempo real. Mude para o Gemini, né? Se você quiser escrever e-mails, postagens, aprender de forma prática, definir anarmes, timings e muito mais. Inclusive, aqui está falando, ó. Saiba mais. E aí, você pode ver todas as informações aqui sobre o Gemini. Tudo que é possível fazer. Tudo que você não pode fazer. Está vendo? Então, tem várias informações aqui, ó. E aqui está falando, ó. No próprio artigo, ó. Como o Gemini e o Google Assistente funcionam juntos no smartphone Android. Aqui está falando. O Gemini é o assistente digital principal. Ele consegue fazer algumas tarefas do Google Assistente. Mas, como o Gemini ainda está evoluindo, alguns recursos do Google Assistente podem não estar disponíveis. Se o aplicativo Gemini para dispositivos de modos não estiver disponível, como isso... Enfim. Então, o que acontece? Vai chegar o momento que o Gemini vai conseguir fazer tudo o que tem no aplicativo do... Tudo o que o Google Assistente faz, tá? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto